Tenta na pau que te catuca Toma na xereca piranha, filha da puta Vai, desce no pau toma 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 Vai, desce no pau toma toma Fica na frente que a gente te pega Te come e te bota tranquilo piranha Vai desce no pau toma 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 Fica na frente que a gente te pega, te come, te dota, tranquilo piranha Tô de pau durão, tô de pau durão, maçarrado teu porcetão Tô de pau durão, tô de pau durão, maçarrado teu porcetão Eu sou botado, botadão, sou botado no cadão Fica de quadro pra minha moleque e eu te dou pressão Eu sou botado, botadão, 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 botadão Bea bt é o cara foda que eu te bota com pressão Vai jogando no paredão que eu não cheio da pressão Vai desce no pau tom toma toma Vai desce no pau toma 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 Fica na frente que a gente te pega, te come, te dota, tranquilo piranha Vai desce no pau toma 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 Fica na frente que a gente te pega, te come, te dota, tranquilo piranha É oEMB é o bi é o beat borra É o bi éb o beat borra Ah51 é o Detona Já não ia esquecendo a vinheta hein Vai dar pra uma Vai dar pra outra Dessa no palco e te catuca 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 Toma, toma na xerêca piranha Filha da puta Vai, desce no pão, toma 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 Vai, desce no pão, toma toma Fica na frente que a gente te pega, te come, te pota Tranquilo piranha Vai, desce no pau, toma toma Toma, vai, desce no pau, toma toma Fica na frente que a gente te pega, te come, te bota Tranquilo, piranha Tô de pau durão, tô de pau durão Passa raro teu porcetão Tô de pau durão, tô de pau durão Passa raro seu porcetão Eu sou botado, botadão, sou botado, botadão Fica de guarda pra minha moleque e eu te dou pressão Eu sou botado, botadão, 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 botadão Eu sou botado, botadão, botadão, botadão Minha bitch é o cara foda, quer te botar com pressão Vai jogando no paredão, eu não acho que dá pressão Vai, desce no pau, toma toma Toma, fica na frente que a gente te pega, te come, te bota Tranquilo, piranha Vai, desce no pau, toma toma Toma, fica na frente que a gente te pega, te come, te bota Tranquilo, piranha É o bi, é o beat, borra É o bi, é o beat, borra É o beat, borra E aí, Fael Detona Já ia esquecendo a vinheta, hein Vagabundo